e relaxa senão não encaixa o pics é só você dá exclamação pics aí para você só mandar aí mesmo aí não dá nada não tem desconto tem mais não dá nada não eu jogo lá depois botão o que é o que você zista esse tamanho no chão e vocês vão Eu vou bater esses tamanhos no chão e vocês não vejam. Fique discutindo. Nossa, vem. Temos, caçada. Bomba A. Fogo no buraco. Bomba A. Fogo no buraco. Granada. Tordos para o bom viver. Negativo. Negativo. Espetar mais, velho. Cuidado com os seus olhos. Entendido. Câmbio. Bomba localizada. O que temos? Pegue um masto. Fogo no buraco. Aí vai ou não? Granada. Bomba A. Bicho, o cara sabe que eu tô aqui, mané. Tá varando lá atrás. Caralho, graças a Deus. Eu pinei, mas pinei consciente, viado. Eu pinei, mas pinei consciente. Deus pôs a mão na mira. Caralho. Ainda bem, mané. Ia dar um clipe tão feio. Ia dar um clipe tão feio. Caralho. Ainda bem que o Mateus 4, viado. Senão ia ficar feio do meu lado agora. Caralho. Olha, é a primeira vez que eu escrevo 5a e vem realmente 5. Granada de fumaça. Cuidado com a meta. Para. Atira a galerinha. Atira a galerinha. Acerto. Ae galerinha. Isso é 4 galerinha. Isso é 4. Bom bigão. Oh meu deus, oh meu deus Oh primo, vem cavalando não Bombe, bosta na B Minha foda Cuidado com a Bang É isso tropinha, ganhemos Aê tropinha Procurando o zp mais barato que a z8, portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Vem galerinha, por favor galerinha Eu só queria um vibe pra falar Vem galerinha, cara A única coisa que eu queria Por que tá dropando a C4, deus Ai paciência, muita paciência Deus, me dê muita paciência Eu vou ficar maluco Vamos lá, bombear dominado a C4 tá na base ainda Galerinha tá lá, perdida Um rampa, outro praça Cara, vem plantar, cara Vem plantar, cara Aí, aí, smoke abaixa e vai querer plantar Aí, cara, não dá, viado Não dá, mano Não dá Aí o cara morre e ele fala que eu não dei cover, tá ligado? Tipo E ó, não tem ninguém de mira comigo, ó Não tem ninguém, ó Tá os três aí embaixo O cara veio, torre, matou Eu que tô em cima do bombe Tá os dois bonitão corredor lá Fazendo o que, velho? Fazendo o que, rapaziada? Me fala, cara É, é, mano, não dá, velho Tá ligado? Tipo Às vezes o povo fala Ah, você reclama demais Mas, cara A burrice dos caras jogando, cara Não tem como ficar quieto vendo isso, velho Mano, não faz sentido algum Os caras jogarem desse jeito Não lenda, bicho Os caras contra jogam tudo certo, tá ligado? Sabe o básico do jogo E o meu time nunca sabe Pô, fico injuriado, cara Fico injuriado com isso É bizarro Granada de fumaça Bomba plantada no bombear Granada Bom Cuidado com a bang Sucesso Foco no buraco Smoking grenade Granada Fire Flash Fica logo aí, cara Granada Bom Copy that Area clear Flash Granada de fumaça A avaliação foi um sucesso Granada Bom Granada de fumaça Palabra Cara eu juro galera eu to tentando, eu juro que eu to tentando, eu juro de verdade que eu to tentando Tipo a partida não ta dificil cara, você tem burro conta Não vai pedir coisa mano Cara Crossfire não tem gráfico não cara, tipo Do jeito que você quiser jogar esse jogo aqui é jogável ta ligado, esse jogo aqui não tem nem gráfico Negócio de low, alto aqui nesse jogo aqui, tanto faz A única coisa que eu não gosto desse jogo aqui é sangue ta ligado, marca de sangue CFG o cheiro, CFG mano Missão mal sucedida Fogo no buraco Se mata não prim, se mata não sobra Vencemos Fogo no buraco Se mata não, eu não tenho Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Vai ta um baixo torre ali Ah merda cara O outro sai da sala no ultimo round Eu эo cara, baixo torre ai cara Olha a tua posição ta aberto pra tudo meu príncipe Impossível gente, impossível Eu te antei, cara eu te antei